Fala galera do Nubu na Box, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o Barak e galera hoje estamos aqui para ensinar vocês como configurar o Nox no computador tá muita gente tá perguntando como que eu tô jogando o computador e tal se eu estou jogando pelo PC e eu vou ensinar vocês tá galera quando vocês abrirem o Nox nessa tela vocês vão clicar aqui em cima em configuração para a gente começar a configuração aqui do Nox primeira coisa na aba geral você vem cá ativa aqui no idioma o root galera para jogar só o Durango ele não é necessário tá agora se você quiser fazer outras configurações usar os programas que precisem de root você pode ativá-lo aqui em inicializar root você consegue fazer várias coisas aí com o root ativado tá eu como não preciso não ativei o root tá bem segunda aba avançada e aqui galera que tal o segredo tá bom primeiramente você tem que ver qual computador que você tá usando entendeu por exemplo aqui no meu caso eu tenho um computador computador que tem quatro núcleos e eu posso colocar quatro núcleos e 4gb de memória porque eu tenho aqui no meu computador 16gb de memória se você tiver um computador que tem dois gigas de memória coloque aqui um giga vai colocar aqui mil e vai colocar aqui um tá ou você pode clicar aqui embaixo baixo é um giga tá o médio são um giga e meio com dois núcleos e o alto são dois gigas com dois núcleos tá galera 2 gigas com dois núcleos no meu meu computador já roda a 60 fps de boa tá bem então às vezes você colocando só no alto não precisa personalizar para colocar mais tá modo tablet modo celular o modo personalizado galera esse aqui eu deixo sempre o modo tablet e eu ativo 1920x1080 que é o tamanho da resolução do meu monitor tá o meu que tá ativado o modo compatível com o OpenGL e também tem um módulo compatível com o DirectX tá então isso aqui eu não eu não mexi o que mais importante galera vocês focarem na memória na CPU aqui para ver se o jogo trava menos ver o que que acontece tá bem no propriedades eu não mexi em nada atalhos não mexi em nada interface eu não mexi em nada então vamos abrir aqui agora o game e para vocês para que vocês consigam ver o jogo tá rodando no meu computador aqui a 60 60 e poucos a 60 fps porque o meu programa de gravação ele é travado em 60 fps tá mas não trava não dá problema não dá nada galera não dá nada é só fazer essa configuração que vão conseguir jogar beleza no computador de vocês sem nenhum problema é claro se o computador não for muito bom aí você pode ter um problema e tal mas isso aí já não é mais devido ao Nox assim ao computador tá bem vamos deixar ele abrir aqui rapidinho galera o meu Nox já veio configurado para mim usar as teclas a setinha do teclado para andar tá então eu tô usando a seta do teclado para andar deixa ele abrir aqui fecha assim tudo e olha aí galera ó eu consigo jogar com ele normalmente no desempenho alto tá bem no desempenho alto ele fica normal não dá nenhum bug não dá nenhum problema não dá nada clicando com o botão do meio do tempo do seu mouse aparece aquela janelinha você consegue segurar e arrastar para ir para longe tá vendo e aqui ó eu jogo pelas setas do teclado pelo seta para cima para baixo para um lado e para o outro se você tiver interesse você pode clicar aqui nesse controle você clica aqui nesse controle aqui vai aparecer aquilo ali você arrasta e configura para jogar no WSD caso você tenha interesse também você não tiver interesse você pode jogar só dessa maneira mesmo que eu tô jogando aqui pelas setas também funciona muito bem e você consegue jogar de Buenas Beleza galera então é simples eu espero que vocês tenham entendido espero que tenha ficado fácil para compreender aí para vocês essas são as únicas configurações que eu fiz eu instalei também no notebook aqui da minha esposa e tá funcionando beleza com essas mesmas configurações tá o notebook é um i5 com 8 GB de memória uma GT 630 então espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like seu favorito não esquece que veja o canal para mais vídeos como esse galera um abraço até o próximo vídeo fui e aí